Jorge é meu filho, eu tenho o direito de viver ao lado dele. Quebra! Você está quebrando um juramento. O Jorge é meu neto. Eu criei o Jorge como meu neto. Eu preciso do meu filho. Ele é famoso, ele está ganhando um prêmio de medicina. Olha o quê. Eu só consenti receber você aqui pra ele dizer uma coisa. Afaste-se dele. E cumpra o juramento que você me fez há 24 anos atrás. Eu sei que eu estou quebrando o juramento, eu sei. Eu não aguento mais. Eu não aguento. Eu não suporto mais ficar longe dele. Ele é meu filho, eu tenho o direito de dizer a ele que eu sou. Você não tem. Você não tem direito nenhum. Você não tem sobretudo o direito de destruir a vida dele. Esse direito você não tem. Doutor Jorge, é um grande prazer e uma honra participar dessa solenidade. Muito obrigado. Eu conheci muito seus pais. Meus pais? Mas eles morreram há 25 anos. Num acidente de avião na França, eu me lembro muito bem. Seu pai foi um grande industrial. Mas sabe que no fundo seu grande sonho era ser médico, sabia? É, minha avó me contou. Se os seus pais estivessem vivos, eu tenho certeza que eles teriam muito orgulho de você. Muito obrigado. Com licença. Ele tá recebendo um prêmio numa solenidade e eu vou até lá. Você não vai, coisa nenhuma. Ah, você não vai. Você é louca. Você quer destruir a imagem do Jorge diante de toda a sociedade de medicina? O que você quer? Que todo mundo fique sabendo que ele não é um candeiro de saca? Que ele não é meu neto? Que coisa mais humilhante pra um homem do que descobrir que você tá usando uma identidade que não é dele? Nem a certidão no nascimento dele é válida. Como é que você pode querer fazer isso depois de tantos anos? Meu filho não se chamava Jorge. O nome do meu filho era Armando. Jorge era o nome do seu neto que morreu. Você trocou o nome do meu filho. Você me tirou, meu filho. Não é verdade, criatura. Não é verdade. Nós fizemos um acordo justo e honesto. E você concordou com isso. O meu neto tinha morrido e eu queria uma outra criança pra colocar no lugar dele. E você não tinha condições de criar o seu filho. Você não tinha condições de criar o seu filho. Por isso que você concordou. Você recebeu o seu dinheiro e fez um juramento. Tá na hora dele saber a verdade. Não faça isso. Você não pode destruir a vida do Jorge, criatura. Você não pode fazer isso. O que você quer? Dinheiro. Diga. É dinheiro que você quer? Pode me dizer o que você quer? Eu não quero dinheiro. Não faça isso. Você não vai lá. Você não vai entrar lá. É uma ordem que você quer. Não faça isso. Pelo amor de Deus, não faça isso com o rapaz. Não... Meu Deus, o que é que eu faço? Não faça isso com o rapaz. Não faça isso com o rapaz. Dona Paula? O carro está fora? O que? A senhora vai sair? Me ajude aqui, deixou o corpo. Dona Paula, os seus remédios. Sente aqui, por favor. Pega ela em cima pra mim, por favor. Eu vou pegar, Dona Paula. Pega ela em cima pra mim, por favor. Pega ela em cima pra mim. Pega ela em cima pra mim.